Bom dia minha gente, 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade, já esperando pela sua participação, liga pra gente, a gente está aqui esperando pelo seu contato, pelo seu whatsapp, mande sua mensagem, mande seu vídeo, que a gente está aqui esperando por você, viu? Um ótimo dia pra você que tem do outro lado acompanhando a gente na zona leste, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste, bom dia região metropolitana de Manaus, olha o que a gente tem hoje, a gente tem agora premiado, esse bolo aqui é o bolo de leite ninho, depois do bolo de limão, esse é o meu predileto, tá? Bolo de leite ninho que é pra você, liga participa 3307-3950, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus, é porque toda vez que eu falo isso eu me lembro do Três Elefantes, mas é bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus, neste super sabor de leite ninho. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa de hoje, liga pra gente, participa, faz esse programa junto comigo, junto com a gente, junto com a produção, junto com o suíte, junto com todo mundo, com os nossos cinegrafistas que estão aqui já preparados pra poder captar e levar pra você todas as informações que a gente precisa pra fazer um programa animado, agitado e com tudo que você tem que saber. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje, na Ronda Policial, dois homens são fuzilados no bairro Zumbi, zona leste de Manaus, um eletricista de 25 anos e um ajudante de pedreiro de 30, uma adolescente também foi atingida, também foi ferida. E olha, suspeita da família é que tenha sido uma morte por engano, duas mortes por engano, essa é a suspeita, porque elas estavam lá no local minutos depois que dois outros homens saíram do mesmo local onde eles foram assassinados e parece que eles foram receber o dinheiro de um serviço que eles tinham feito, eles trabalhavam com obras, olha só que tragédia, é destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também, idoso é encontrado assassinado dentro da própria casa, na zona leste da capital e ela foi morta a facadas, a vítima foi morta a facadas e parecia que tinha ferimentos também de marreta no crânio, olha que barbaridade minha gente. Não se sabe ainda os motivos desse homicídio, mas a polícia trabalha com suspeita de latrocínio, que é aquele caso de roubo seguido de morte, viu, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Então estão averiguando para ver se está contando alguma coisa na casa desse idoso, quem encontrou o idoso foi uma vizinha, mas mais uma notícia trágica de morte, mais uma notícia trágica de latrocínio, se foi realmente latrocínio. Vamos trazer também para você que tem do outro lado, túnel é encontrado do lado externo do Instituto Prisional Antônio Trindade, o nosso IPAT. Ele foi encontrado durante uma roda realizada por policiais militares amanhã deste domingo, olha aí, você está acompanhando as imagens aí, é o tatu minha gente que está fazendo esse buraco? Não, não é tatu não, não é tatu não. Provavelmente numa primeira contagem que a polícia já fez, esse cano foi utilizado para calcular o comprimento, o comprimento desse buraco, um buraco de aproximadamente 3 metros de comprimento. E o buraco do lado de fora estava sendo feita a largura dele ainda, viu? Mais uma vez a gente traz aí uma tentativa de fuga, dessa vez do IPAT, lembrando que no início do mês de abril nós trouxemos 35 fugas. 35 presos fugiram do centro de detenção provisória masculino, é destaque que a gente vai trazer. E desse monte que fugiu, a maioria está foragida ainda. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Vamos trazer notícias de trânsito também, a gente vai trazer que um homem foi atropelado na hora que ele estava esperando a esposa dele voltar no trabalho. E olha, a violência do atropelamento foi tanta que o poste caiu junto e segundo algumas informações das testemunhas, o homem estava embriagado. Segundo as informações das pessoas que estavam ali no local, olha só a violência, olha a violência. Olha, a produção está dizendo que foi confirmado pela polícia que ele realmente estava embriagado, apesar dele ter dito lá na hora que não, que ele estava com o celular, que ele cochilou, mas não. Ele foi levado, foi feito o teste de alcoolemia e ele realmente estava embriagado. E outro caso também trágico, duas crianças foram atropeladas ao atravessar a rua no bairro do Japiim, com uma criança de 3 anos. Eles foram arreversados, olha só que dramático. A gente tem as imagens desse momento, inclusive do acidente das duas crianças, traumático, mais uma violência no trânsito. Olha só, você está acompanhando as imagens. Olha só, gente, olha só. Uma tragédia, uma tragédia, tá? As duas crianças estão bem. Vamos trazer logo essa notícia aqui, que apesar da violência, as duas crianças não correm risco de morte, mas ainda estão recebendo atendimento médico, estão internadas, obviamente, devido à gravidade, mas ainda, mas estão fora de risco de morrer. Hoje no programa da comunidade, como tem o segredo do cofre, hoje no programa da comunidade tem o nosso agora premiado, hoje a gente também tem a sua participação. Liga, participa. O programa agora, dessa segunda-feira, começando essa semana maravilhosa, está começando. E olha, o primeiro destaque que a gente traz para você, que está aí do outro lado, foi um tiroteio, tá, gente? Um tiroteio liderado pelo conhecido Johnson Alves Barbosa, o Playboy. Foi na madrugada deste domingo. E essa agonia toda acordou os moradores da Rua 7, no Lírio do Vale. Você está acompanhando as imagens do momento em que três carros chegam, é um vídeo de segurança, de uma câmera de segurança ali das proximidades, três carros e em seguida pelo menos dez homens desembarcam dos veículos e saem atirando contra a casa. Olha só a ação dessas dez pessoas. Acompanhe, você está vendo as imagens aí nesse momento? Olha aí, olha só que agonia que você está acompanhando agora aí. Pelo menos dez pessoas atiraram nessa residência e veio uma pessoa de lá de cima que sai caindo aí, não sei se foi atingido, né? E esse tiroteio foi liderado por uma facção criminosa, que eu não vou dizer o nome da facção criminosa, para a gente não dar ibope para a facção criminosa, mas foi liderada por uma facção criminosa contra um outro líder que supostamente estava nessa casa, que você acompanha as imagens aí. Viu? Só para você ter uma ideia. E esse Playboy é um dos foragidos do CDPM. Você lembra que eu falei logo no início aqui da fuga que aconteceu no Centro de Detenção Provisória Masculino? No início do mês de abril. E esse homem conhecido por Playboy é um dos foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino. Você acompanha aí a atuação. Gente, quando a gente conversa aqui sobre essa violência toda que assola a nossa cidade, que assola o Brasil inteiro, não assola a sua cidade não. Olha as imagens aí, ó. Olha aí, ó. Esse que está aqui, ó, do lado de blusa azul. Esse é o conhecido Playboy, tá? Esse é o conhecido Playboy, você que está acompanhando aí as imagens, do de camisa cinza, é isso? Diga a cor da camisa, meu amor, para mim. Diga a cor da camisa, meu amor, para mim. Do de blusa azul, exatamente, é desse que eu estou falando. Esse que está rindo do lado de blusa azul é o conhecido Playboy, você que está acompanhando as imagens aí na sua tela. Esse aí foi um dos foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino no início do mês de abril. E a gente está vendo aí que parece que ele que liderou essa atuação, a polícia está investigando. E, inclusive, não conseguiu prendê-lo ainda, recapturá-lo, né? Não prendê-lo, recapturá-lo, que ele estava preso. Você acompanha aí a dramaticidade. Como eu estava dizendo, antes da gente colocar aqui a foto de novo para você, quando a gente fala aqui sobre essa violência que está assolando o Brasil inteiro, que muita gente, em sua ignorância, diz, ah, eu tomara que se mate, tomara que atirem mesmo uns contra os outros, e que eles acabem morrendo. Não, não, não é por aí. Sabe por quê? Num tiroteio desse que aconteceu aqui, como você está acompanhando aí nas imagens que a gente trouxe para você, vai o inocente, acerta uma bala no inocente. E aí, como é que fica? Como é que fica o inocente? É seguro para a população e para a vizinhança que está ali nos arredores e não sabe quem está morando em que casa? Se deparar com uma cena como essa? Não, não. Essa briga, essa briga de facção criminosa precisa acabar. A polícia precisa tomar conta dessa situação e acabar com essa briga de facção criminosa. Agora, é um problema realmente que não tem fim, porque a polícia prende. E quando a justiça, com as leis, vejam bem, não são os juízes que liberam, não são os juízes que liberam, os juízes aplicam as leis e as leis são feitas pelo poder legislativo. São dois poderes completamente diferentes, é o poder judiciário e o poder legislativo. Nós estamos falando aqui de legislação. E aí, quando o poder judiciário não solta por causa das leis, eles fogem. Então, é uma sequência de falência na administração. Porque se o sistema prisional não funcionar direito, se o sistema prisional não funcionar direito, como é que vai manter essas pessoas longe da sociedade? A pena de prisão, ela serve para corrigir, para punir e também para tirar da sociedade aquele elemento que está desestruturando o convívio social. É para isso que serve a pena de prisão. É por isso que eu defendo, mais uma vez, discuto isso aqui, defendo a pena de prisão perpétua. Porque se eu tivesse que pegar os meus impostos para pagar, para bandido ficar, para criminoso ficar dentro da cadeia e nunca mais voltar para o convívio social, porque ele não tem condições, porque ele vai desestruturar a sociedade, eu pagaria? Não, sou contra a prisão de morte. Nós não damos pena de morte, ou melhor, a pena de morte eu sou contra. Porque pena de morte só cabe a Deus o momento exato que cada um vai viver e quanto tempo vai viver. Agora, a prisão perpétua já chega, chega. E mais, só almoça, quem estiver gozando de plena saúde, só vai almoçar se trabalhar de manhã. Porque também tem que, a ansiosidade, é aquela história, cabeça desocupada é a oficina do capeta, né? Cabeça desocupada é a oficina do diabo. Então tem que trabalhar para ocupar a cabeça. Olha aí as imagens de novo. Essa aqui é a imagem do Playboy, que você está acompanhando aí, do lado de camisa azul. O momento é que chega o primeiro carro, passa o segundo lá atrás e já tem um ali na frente. E nesse momento, eles desembarcam, eles desembarcam em mais de 10. São mais de 10 pessoas e todos armados. Olhem essa cena, minha gente. Todos armados. A produção está me dizendo que tem um dos bandidos que está com uma espingada calibre 12. Uma escopeta, ou melhor, uma escopeta calibre 12. Ou seja, um armamento perigosíssimo, de alto poder de letalidade. E tem tiro do outro lado também. É um tiroteio. Gente, o que é isso? Olha aí, olha só ali, escopeta calibre 12, atirando para cima ali. Olha lá, aqui no canto da sua tela. E o homem sai correndo ali, fugindo. Quer dizer, gente, o que é isso? Sobrou. Aquele último que correu, sobrou. E a gente está vendo mais uma atuação criminosa, infelizmente, do conhecido playboy, de alta periculosidade, estava preso, estava em posse do poder público, do Estado, no sistema prisional, no centro de detenção provisória masculino. Lembrando que esses presos que estão no centro de detenção provisória masculino é um procedimento tomado para separar facções dentro do nosso sistema prisional. Porque eles normalmente são bandidos que já estão, já são criminosos, que já estão com sentenças, já estão cumprindo sentenças penais, pessoas que estão extremamente perigosas, que já respondem a vários processos e estão dentro do nosso sistema prisional, separados. Porque se se juntar, acontece o que aconteceu em janeiro de 2017. Então a gente está trazendo para você aí toda essa história, toda essa agonia que se passou e, infelizmente, mais uma atuação que traz todo esse perigo para a sociedade. E os vizinhos? E as pessoas de bem que moram ali? Imagina só que situação. Se muda e a gente sai dessa casa, vai morar alugado, mas não vale a pena morar numa rua que está causando esse perigo todo. Aí a gente traz aquela história, é o pai de família que tem que se mudar? Infelizmente, até resolver tudo, infelizmente é o pai de família que tem que garantir a segurança da sua família. E olha, não acaba por aí não. Eu estava falando aqui que o Playboy é um dos foragidos do centro de detenção provisória masculino no início de abril, onde 35 fugiram. Outro túnel foi encontrado, dessa vez, no lado externo do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica ali no quilômetro 8 da BR-174. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Esse mesmo mar, seu túnel foi encontrado pelos policiais militares que faziam patrulhamento ali nos arredores do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Segundo informações dos militares, a escavação estava no começo, ainda estava em construção esse túnel. Tinha cerca de 3 metros de profundidade e também 100 milímetros de diâmetro. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária foi informada pelos militares sobre essa escavação, mas até agora não conseguiram localizar nenhum suspeito de ter iniciado esse buraco ali nos arredores do IPAT. Sabe-se até agora também que uma investigação vai ser iniciada para saber a autoria dessa escavação nos arredores do IPAT. E segundo informações da própria CEAP, no decorrer da semana, o IPAT deve passar por outras vistorias, além dessa que foi localizada essa escavação desse túnel lá na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, Adriano. A gente acompanha mais uma notícia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós soubemos, nós obtivemos essa informação sobre esse túnel, e principalmente sobre essa investigação que vai tramitar mais uma vez para tentar se descobrir quem deixou passar mais uma construção de um túnel, eu penso que nós estamos trabalhando de um lado com pessoas de alta periculosidade, que não tem mais nada a perder, porque já perderam o bem maior que a liberdade, e do outro lado pessoas de bem, que são os agentes carcerários. E eu quero crer, vou generalizar aqui, porque eu estou tratando de uma regra. A regra é que todos sejam pais de família, pessoas de bem, que estão trabalhando honestamente, que infelizmente precisam conviver com o que há de pior no ser humano, que são pessoas extremamente perigosas e que não têm medo nenhum de ameaçar ninguém de vida, ameaçar ninguém de morte. Então, a gente está trabalhando com pessoas que têm que conviver todos os dias com indivíduos que têm contato aqui do lado de fora, que continuam mantendo contato com os criminosos daqui do lado de fora. E aí ficam os agentes carcerários ganhando mil e poucos reais lá do lado de dentro de uma penitenciária convivendo com esses indivíduos, que para virar para um deles e dizer, olha aqui, a gente vai fazer barulho aqui, a gente só quer que tu fique calado, porque se falar alguma coisa, teu parente está lá fora, vai correr risco de morrer. Eu estou exagerando? Eu quero que alguém me ligue e me diga se eu estou exagerando. O diretor que está me controlando aqui, que o diretor fica aqui o tempo todo avaliando o que eu estou falando aqui, que está conversando comigo também aqui do outro lado, né? E aí, como é que ficam essas pessoas? Que ficam ali convivendo com o que há de pior. Eu vou dizer uma coisa para você, o sistema prisional, ele precisa, antes de mais nada, prevenir esse contato físico de indivíduo periculoso, que está ali, está ali cumprindo uma pena, pessoas de alta periculosidade com agentes carcerários, primeiro ponto. Segundo ponto, determinar, afinal de contas, o bloqueio do celular dentro da cadeia. Porque só de celular que entra na cadeia, em cada revista tem um monte de carregador, um monte de aparelho, um monte disso, um monte daquilo, é o contato que eles mantêm o tempo todo com as pessoas aqui de fora e continuam dando ordens de morte, de assassinato, continuam controlando o tráfico de drogas em determinados bairros, continuam coordenando a criminalidade. E quando um indivíduo desse vai preso, ele precisa definitivamente perder qualquer tipo de contato com o meio social em que eles vivem, para que, enfim, nós vejamos a atuação da polícia sem a interferência de criminosos, para que, enfim, nós vejamos facções criminosas sem o cérebro delas. Porque não se enganem, os criminosos não são burros, são pessoas extremamente inteligentes. E esses bandidos extremamente inteligentes usam essa inteligência toda para fazer o mal. E é contra isso que a polícia e a inteligência da polícia precisa ficar o tempo todo trabalhando para evitar isso. Então a gente precisa ver exatamente como trabalhar para defender também quem está lá dentro da cadeia e que é pessoa de bem, que está trabalhando lá dentro. Olha só o que a gente vai trazer para você. A polícia não tem como trabalhar se não tiver condições, se não tiver um colete dentro da validade, se não tiver armamento de primeira, se não tiver viatura equipada para poder garantir a segurança dessas pessoas que estão lá dentro, dos policiais que estão lá dentro. E no sábado nós vimos que uma viatura pegou fogo na Avenida Bom Pastor, Comunidade Jesus me deu na Zona Norte, uma pane causou as chamas que tomaram conta do veículo. Não tinha extintor dentro da viatura. Dois policiais estavam lá dentro, eles tiveram que sair correndo, tentar se socorrer como podiam. Olha aí, com a mão na cabeça, assustados. Como é que trabalha desse jeito? Perda total. Virou carvão a viatura. A viatura virou carvão, não sobrou nada. Corpo de bombeiro tem que ser chamado, você está vendo só a fumaça, mas dentro está pegando fogo. Onde tem fumaça, tem fogo, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Você está vendo ali, olha lá as chamas, as chamas aparecendo ali, está vendo? As chamas aparecendo ali, foi perda total. Aí eu te pergunto, como é que o policial militar combate a criminalidade nessas condições? E a gente vê os bandidos armados de escopeta, armados de metralhadoras, metralhadoras que derrubam avião e derrubam helicópteros, como nós vimos na apreensão na semana passada. E eles trabalhando assim, tendo que parar no meio de uma comunidade e voltar a pé para casa, para a SICOM, para o DIP que está responsável. Olha que situação é essa, minha gente. Cadê o governo do Estado que não cuida disso? Cadê o governo do Estado que não dá material para esses policiais militares trabalharem? E não vou longe, não estou falando só da polícia militar, estou falando também da polícia civil. A polícia civil também precisa de ajuda para poder trabalhar com dignidade, precisa de mão de obra. A gente está trazendo para você uma viatura que pegou fogo e na semana passada teve entrega de quantas viaturas? 140, foi isso, diretor? 141 viaturas alugadas, não é isso? Alugadas, vai devolver como? Quanto é que está custando uma viatura dessa alugada, minha gente, para o poder público? 3 mil reais por mês! Uma! Uma viatura, o que é isso? O que é isso? Uma viatura 3 mil reais por mês! Se você comprasse e parcelasse, você pagava muito menos do que isso e adquiria essa viatura definitivamente no poder público. O que é isso? Que conta é essa? Que está sendo feita pelo governo do Estado, pela Secretaria de Segurança? Que conta cega é essa? Não, 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 não. E isso, eles estão alugando essas viaturas porque foi suspensa a licitação pelo Tribunal de Contas porque estava muito, estava cheio de coisa ali, cheio de irregularidade e a licitação que estava sendo feita para a aquisição das viaturas foi suspensa. Agora, que conta é essa com o meu dinheiro que é feita por 3 mil reais? 140 viaturas, 141 viaturas, sabe quanto está custando para o seu bolso e para o meu bolso? Mais de 5 milhões de reais por ano! Procura na internet o modelo da viatura e me diz quanto é que custa esse carro à vista na concessionária. Tem como saber aí? Produção, por favor. Produção Cheia Évena, dá uma olhada aí para mim e me vê quanto é que veio um carro, quanto custa um carro desse, um carro, na concessionária para comprar. Porque por ano está saindo 5 milhões de reais. Que conta é essa? Me traz essa conta. Me mostra essa conta. São Voyages, é, que ele está dizendo? E olha, só para lembrar para você que está aí do outro lado, não, acho que não são não. É uma Duster. Essa daqui é uma Oroque. Vamos trazer a informação das que foram alugadas. Eu quero a informação das que foram alugadas. É Voyage. Traz para mim o valor, traz para mim o valor na concessionária. 5 milhões de reais, 141 viaturas até o fim do ano, por ano, no aluguel de 3 mil reais. 3 mil reais. Agora precisa avaliar, obviamente que a viatura da polícia, ela é toda equipada. Eu não posso pegar o carro como vem lá da concessionária. Ela tem que ser equipada, né, com as luzes e tudo para poder trazer, tem que blindar. Eu acho que atrás tem que ter o camburão e tudo para poder custar e trazer esse valor para mim. Mas eu quero o valor hipotético, só para a gente ter uma ideia. Porque 141 viaturas a 5 milhões, que conta é essa, gente? Não bate essa conta. É um absurdo. É um absurdo. Aí eu te digo, a administração pública precisa lidar com o dinheiro dos outros como se fosse dentro da sua casa. Na minha casa eu faço isso? Na minha casa eu alugo o carro e pago 3 mil por mês assim? Ó, é um Oroque da Renault. Esse é o modelo que foi alugado. Oroque. O carro, o carro na concessionária custa 70 mil reais. O carro na concessionária custa 70 mil reais. Calcula para mim que eu sou jornalista, eu sou advogada, não sou matemática. 70 mil vezes 141 dá quanto? Produção, quem me disser a primeira vai ganhar o chocolate. 70 mil vezes 141 vai ganhar o chocolate. Pedir para o Enda fazer uma garrafa de chocolate. 141 viaturas a 70 mil reais cada uma, dá quanto por mês? Dá quanto tudo? Dá quanto tudo? Hã? Quanto? 9 milhões. 12? 9. 9. 2? Qual a informação que é aqui? 2 milhões. 141 viaturas, 70 mil reais. Acho que não. 9 milhões, está me dizendo aqui, 9 milhões. 9 milhões, 9 milhões. Você compra uma viatura. Você não está alugando a 5 milhões as viaturas e depois tem que devolver? Depois você tem que devolver tudo, porque não é do Estado. Você está pagando 5 milhões no ano. E uma viatura dessa dura quantos anos? Se for bem cuidada, se tiver manutenção direitinho, passar pelas manutenções obrigatórias, vai durar quantos anos? E aí a gente paga 9 milhões e 141 viaturas em vez de pagar 5 milhões de aluguel. 5 milhões de aluguel, minha gente. E olha, são 140 viaturas para o Estado todo. Obviamente que essas 140 viaturas não vão ser usadas só aqui no Amazonas. Então, enfim, a gente precisa avaliar direito essa conta. Não se pode dar para policiais militares, para polícia civil, falta de condições, deixar de dar condições para que eles trabalhem. O policial militar não pode assumir o plantão e ter o carro incendiado no meio do plantão. Tem que chamar o corpo de bombeiros. E se ele está numa perseguição policial, como é que fica? E se ele está correndo o risco de ser alvejado? Então ele está ali fugindo. Não vou dizer fugindo, porque eles não gostam muito desse termo, né? Estão tentando salvar a vida deles, eu vou dizer isso, porque o policial não foge, ele salva a própria vida para poder voltar para casa. Aí eles estão numa perseguição policial, está tendo tiro. Começa a pegar fogo o carro deles. Eles têm que se esconder onde para poder salvar a própria vida? É um absurdo. Enquanto isso, o traficante está com um carro novo. Zerado. O traficante faz a rir da cara do policial militar, né? A gente vira piada. O que é isso, minha gente? O que é isso? Está aí o resultado. A viatura pegou fogo, foi perda total e o corpo de bombeiros teve que ir lá para poder apagar o fogo da viatura. Ficou lá a viatura se perdendo lá no meio do caminho. Ficou lá no meio do caminho, ela pegando fogo. Todo mundo parando, olhando. Olha aí a imagem que você está acompanhando. E aí a gente tem 141 viaturas que está custando por ano 5 milhões. 5 milhões de reais de aluguel. Ah, o Estado está comprando essa viatura, que bom, é dele. Vamos pagar os 9 milhões? Nós vamos pagar para o Estado, né? Vai ficar dele. Vai durar 3 anos, 4 anos, 5 anos uma viatura, 10, 6 anos, sei lá quanto tempo dura. Se for bem cuidado, se tiver a passar pelas manutenções, dura muito tempo. E o Estado vai economizar muito mais. É melhor do que pagar aluguel de viatura. É um absurdo isso. E a gente está vendo, a gente está vendo que empresários estão... Que vantagem. Eu até abriria uma concessionária, né? Se fosse, né? Se eu arrumasse um cliente desse, que pagasse o aluguel, eu abriria até a concessionária. Vou te falar, viu? Está esperando que caia uma imagem ainda aí, diretor. Caiu a imagem da viatura já depois... Perda total. Já ficou um carvão. A viatura ficou um carvão. Ficou pretinha na Silva, virou um carvão. Perdeu toda a viatura. O corpo de bombeiros teve que ter via, apagando as chamas dessa pane mecânica. E o policial lá, né? À mercê da população, pagando esse nico. Passando essa vergonha. Olha o policial aí, gente. Trabalhador. Todo dia sai de casa, correndo risco de morrer. Para poder combater a criminalidade e trazer para a gente uma segurança no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E a gente está vendo o policial botando a mão na cabeça, rodando de um lado para o outro. Porque a viatura que ele estava conduzindo pegou fogo. Dois policiais. Graças a Deus que eles conseguiram sair, obviamente. Mas a viatura não tinha extintor de incêndio. Não tinha extintor de incêndio. Aí o policial, ele é obrigado a transitar, a trafegar com o carro sem condições. Né? Ele é obrigado. Ele vai dizer o quê? Não, eu não vou sair com o carro desse jeito. Olha, se o carro estiver desse jeito, eu não vou sair. Eu preciso andar com o carro seguro. Né? Porque se vier o bandido me perseguir, eu tenho que ter carro para poder acelerar. Eu tenho que ter carro para correr atrás do bandido. Eu não posso andar com o carro que está com defeito. Eu não posso andar com o carro que vai trazer mais risco, além do risco que eu já estou correndo por perseguir o criminoso, trazer risco de vida também no acidente. Olha só a situação. Essa é a viatura depois que as chamas tomaram conta da viatura. Olha aí. Essa viatura é da 18ª Sikon, do Novo Israel. Você está acompanhando aí. Os dois policiais conseguiram sair de dentro da viatura no momento que ela estava pegando fogo. E olha só, gente, que cena triste, né? Essa é uma cena muito triste, minha gente. Vou te falar, viu? Que cena triste. E eles estavam fazendo patrulhamento na área. Aí a população que está, olha que legal, lá vem a viatura da polícia, né? Tudo que a gente quer, que a viatura passe aqui na frente. Minha Nossa Senhora, a viatura está dando pane. Meu Jesus, a viatura está pegando fogo. Alguém chama o corpo de bombeiro que a viatura pegou fogo aqui na rua. É pra acabar. É muito feio isso, viu? É muito feio. Olha aí. É muito feio pra gente. Isso, infelizmente. 11 horas e 24 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente. A gente está trazendo pra você aí, infelizmente, mais um caso de falta. Opa! Polícia fica lá no prejuízo, mas quem quiser vai resolver. Enquanto isso, você não. Você que é telespectador do programa, não fica no prejuízo, não. Segredo do cofre no ar. Pra onde é que eu ponho aqui o cofre? Nós temos 500 reais em vale-compras, lá da variedade Salmo 91. Eu vou atender uma pessoa agora. Lembrando das dicas do diretor Ivan Nascimento, que já deu aqui as sugestões das quatro números. Começa com número ímpar, número par, número ímpar, número ímpar. Tá, eles não se repetem. Atenção você que tem do outro lado. Se você acertar a combinação do cofre, você leva pra casa um vale-compras no valor de 500 reais das lojas. Variedade Salmo 91. Ok? Fica ligado. Atenção. Alô? Alô? Uhul! Rapaz, não tem como você não ganhar uma dica. Eu quero saber se o Eduardo está aí. Tá me ouvindo? Oi! Bom, teu áudio saiu aqui, tá, Ivan? Baixa o volume do televisor, me ouve só pelo telefone, que senão vai dar delay aqui e você não vai conseguir me responder, tá bom? Como é seu nome? Edneia. Edneia. Edneia, tem algum Eduardo aí, Edneia, na tua casa? Não. Ah, é porque eu ouvi tu falando, cadê o Eduardo? Não, Jorge Teixeira. Você tá falando Jorge Teixeira comigo? Isso, Jorge Teixeira. Baixa o volume do televisor, me ouve só pelo telefone. Diretor Ivan Nascimento. Tá me ouvindo, diretor? Oi, Márcia. Ivan Nascimento, você me escuta? Você está entre nós? Sim, Márcia. E cadê o Ivan, hein? Tá ouvindo, não? Agora eu tô. Agora eu te ouvi. Agora eu te ouvi. Ricardo tá aí, Ricardo Ricardinho, coitado. Oi, Márcia. Oi, Ivan Nascimento. A Edneia vai ganhar uma dica, Ivan? Sim. Edneia, você vai ganhar uma dica. Presta atenção, Edneia, na dica do diretor. Qual é a dica da Edneia, diretor Ivan Nascimento? Márcia. Hum. Põe aqui que ele esqueceu, minha gente, segredo. Coloca a imagem aqui que tá o áudio da equipe. O número par, eu já falei que é o número oito. Isso, já falou. O número ímpar não tem o número cinco. Um dos números ímpares não é o número cinco, é isso? Ou não tem o cinco na combinação? É a mesma coisa que eu tô falando. O teu áudio tá saindo aqui. Ela tá dizendo aí, pô? A telespectadora tá dizendo que essa dica você já deu. Se ela é uma telespectadora que tá anotando, você tá anotando tudo direitinho aí, Edneia? Sim, tô anotando tudo direitinho. Então, o diretor, ela tá reclamando que a denúncia da comunidade hoje veio do Jorge Teixeira. E Edneia, do Jorge Teixeira, diz que Ivan Nascimento está repetindo as dicas. Edneia, diga quais são as dicas que você tem aí. Rememórias. Traga pra mim. Traga aqui ela pra mim. Traga as dicas que você tem aí. Não tenho dois, não tenho quatro, não tenho seis. O número um, o número baio é o oito. Não tenho cinco. Não tenho cinco. Ela realmente trouxe. Desliga a tua televisão. Não desliga não, abaixa o volume do teu televisão que eu tô ouvindo todo o retorno, o meu retorno aí. Baixa o volume do teu televisor, tá bom, Edneia? Vai, eu só consigo conversar contigo se tu baixar esse volume. Ok. Ok? Baixou? Sim. Me ouve só pelo telefone. Diretor, dica pra Edneia. Passei de propósito, hein? Dica pra Edneia. Dica pra Edneia, diretor. Vou ficar toda, hein? Eu não vou conseguir apresentar o segundo bloco. Dica para Edneia, vai. Márcia. Meu Deus, ele esqueceu a combinação. Ele esqueceu a combinação. Diga um número ímpar, diretor. Diga um número ímpar, diga. Diga um número ímpar. Ele esqueceu a combinação. Número 9. Ajuda, Carlinhos. Tu que já sabe? Sabe nada. Ninguém sabe aqui, gente. Alguém acorde, tá vendo? É por isso que essa informação tem que ser dividida com alguém de criança. Porque na hipótese do esquecimento do diretor, vai. Agora eu tô te ouvindo. Menino! Eu tô ouvindo o teu áudio aqui dentro. Tem o número 9. Tem? Tem, tem o número 9. Tem o número 9. Vai. Número 9. Tem o único número 9. Vai. Já. Número 3. 3. Passei direto. 3. 8. 8. 1. 1. E o 9. Ela acertou! Uhul! Primeiro cofre do dia! Edneia! É aquilo que eu digo. Balance todas as câmeras. Balance todas as câmeras. Balance, 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 balance. Tá ótimo! Não quero ir lá não. Tá bom, tá bom, já. Tá bom, já cheguei. Pronto, tá bom, tá bom, tá bom, gente. Tá bom. Ok, ok, deu. Edneia! Tá vendo o que é o pessoal que participa do programa, assiste o programa e anota as dicas do diretor? Tá aqui, Edneia! Você ganhou! Aí ela aumentou o volume do TV de novo. Edneia! Fala comigo, Edneia! Quem tá em casa contigo? Oi, tô ouvindo. Quem tá em casa contigo? Baixa de novo esse volume, pelo amor de Deus! Então eu não consigo conversar contigo. Baixa o volume de novo do TV da TV. É eu e meus filhos pequenos, Gustavo Rian, o Elcio. Fala com a produção. Amanhã traz todo mundo e vem buscar teu prêmio amanhã aqui no programa, tá bom? A gente vai pro intervalo. Mais uma rodada do Segredo do Coffee saiu pra Edneia, do Jorge Teixeira. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tipo áimana a gente volta na hora, tá bom? Tchau! 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 O que é isso?